Não, não acontece essa voz não. Mais um vídeo de a mão. Mata, mata, mata. Mata, caralho. Easy, moleque. Espero que o laranja se fode. Mano, vai se fudeu, caralho. Eu fui e voltei. Tem que ir. Não consegue, né? Muito rápido. Tem nada que só tem lá no... O Spock chegou falando em 3, 2, 1. Pera, é... Filha da puta. Tem que cagar com a minha caga. Vai logo. Mano, bando esse... Arroba. Tu bateram uma... Quê? Que isso, véi? Don't let your kids watch it. Eu tô muito morrendo. Ai, quebrei minha... Pica. Prostituta. O que que tá aqui? Ai, bate na... Prostituta. Wait, o cara é... Gui. O meu, não é isso?